Vá vem o mestre Macarius e seu aprendiz Merinal Esses pardais são incríveis, nunca se viu nada igual Heróis de todas as crianças, na luta do bem contra o mal Embarque nesta aventura com Macarius e Merinal As aventuras de Macarius e Merinal No episódio de hoje, cuidado com a Jezabel Merinal Merinal, como você está pálido? O que aconteceu? Acalme-se, Merinal. Eu não estou entendendo nada do que você fala. Eu só queria comer uma nananinha. Merinal, realmente não dá para entender nada. Vá para o ninho e depois a gente conversa. Merinal, a Cauã me contou o que fez com a Jezabel quando ela atacou você. Macarius, não se zangue comigo. Merinal, o cuidadoso vê o perigo e foge, mas o ingênuo vai em frente e se dá mal. Tem razão, eu pisei na bola. Resta saber o que você aprendeu com isso. Eu aprendi que não devo ficar por aí sozinho. Isso mesmo. Ah, tem mais uma coisa. Eu aprendi também que eu sou pequenino, mas o criador cuida de mim. Muito bem, meu garoto. Agora vá e conte isso para todos os pássaros do bosque. Eu sou pequeno, muito pequeno, mas meu criador é grande. Ao lado dele não tenho medo, em suas asas ele me esconde. Eu sou pequeno, eu sou pequeno, mas Deus cuida bem de mim. Ele me ama, me ama tanto, o seu amor por mim não tem fim. Eu sou pequeno, muito pequeno, mas meu criador é grande. Ao lado dele não tenho medo, em suas asas ele me esconde. Eu sou pequeno, eu sou pequeno, sou bem pequeno, mas Deus cuida bem de mim. Ele me ama, me ama tanto, o seu amor por mim não tem fim. Eu sou pequeno, eu sou pequeno, mas eu sou pequeno, mas eu sou pequeno.